Fala aí rapaziada, é segunda-feira e é hoje que o ômega vai embora, hein? Ainda eu falei pro pessoal da cegonha lá, cara, falei ó, no dia que o carro for embarcar, me avisa antes, tá? Vamos avisar antes. Agora é meio dia e 57. Meio dia e ele go, William? Duas horas, pode trazer o ômega, eu vou mandar o guincho buscar aí, tá? Se é um cliente VIP, falei ó, pá, beleza, vou mandar o guincho buscar lá e eu tenho que correr, porque acabei de passar no Tamura aqui, ó, comprei tampinha do reservatório original, agora vou passar na casa da borracha ali, comprar mangueira, pra assadeira, pra água, tá bom? É, vamos lá, vamos passar para lá nas ruas, vamos colocar os frisos, as pestanas e colocar ele pra fora e esperar o guincho, beleza? Será que vamos dar conta de enviar o ômega hoje? Acelera, hein? Ah, e tem que passar ali antes, comprar mais 5 litros de combustível, vai com 10 litros, hein? Gabriel, chegou aí, tem 10 litros de gasolina, hein? Direto pro posto, o bicho é 6 cilindros, acelera. Correria, hein? Cheguei aqui, olha a bruta, o pessoal tava com saudade de você, bruta. A bruta é o seguinte, na hora que eu ligo a solda, que eu ligo a roquite, qualquer máquina, ela vaza, ela tem medo, entendeu? Então, por isso que tem vezes que ela não aparece. Vamos lá. Ó, tampinha. Tampinha. Zera, mangueira. Rapaz, pensa numa mangueira cara, hein? Ó, isso aqui é mangueira de... Aquelas escavadeiras de braço hidráulico, só tinha 10 da medida dele, cara. Só tinha 10, ó. Só o que cabia aqui, só 10. 70 e poucos reais, só os pedacinhos aqui. Que é de braço hidráulico, sei lá das quantas lá. Mas vamos pôr ela, beleza? Vamos colocar a mangueira aqui. E já que a gente volta já, já vou pôr... Ah, tem 5 litros mais de gasolina. Vamos pôr também. Dá pra ficar no jeito. É, meu parceiro, aqui tem sede, hein? Vamos pôr a gasolina nele. Bom, o guicho chegou. Vamos lá. Levar o seisão. Bora de seis cilindro? Ó que vamo. Tava esquecendo a placa do bicho, ó. Aí, Gabriel. Vou mandar pra você, tá? Uma, minha e uma sua. Essa aqui é a traseira. Pra você pôr no carro. Como o documento dele já tá em dia, já vai colocar a placa do Mercosul, tá? Então recomendo você, Gabriel. Antes de levar na casa de placa, já tira a placa, porque senão eles vão ficar com essa placa, hein? Ó. 4.100. Essa aqui é relíquia. Essa aqui é relíquia. Ó. Por isso que ela fica escondendo essa malandra. Olha o que que ela fez aqui. Se a pessoa só tivesse caído esse carro nesse buraco aqui, sozinho, não ia conseguir empurrar. Você entendeu? Malandra. Vamos lá. Vamos lá. Aqui chegou o guincho. E partiu. Eu queria lavar o ômega, mas só que, igual eu falei, eles ligam em cima da hora, cara. Os frisos tá indo, tá, Gabriel? Eu tava colocando os frisos, o guincho chegou. Não deu pra colocar os frisos lateral. Os 4 frisos lá no porta-mala. Beleza? Pintadinho, ó. Rodas Powertec. Lembrando que esse carro não era roda Powertec. Era roda GLS. Colocamos roda Powertec nele. Os frisos dos vidros no lugar. Pintura novinha. Ó a placa dele. A zero. É até bom que vai sem o friso, porque você faz o polimento nele. Você entendeu? Faz o polimento nele. E já era. Beleza? Ó. Placas. Rodas Powertec com as tampinhas. O friso aqui, ele já comprou. Piscas. Lembrando, esse aqui é o último. Esse é o penúltimo. O último entregue a ser projeto de restauração é o Diplomato 84. Tá? Qual que é o projeto de restauração? Pra você que não sabe. A gente pega um carro. Largado, abandonado. Restaura ele. Pinta ele. Dá uma arrumada no motor. Beleza? Dá só o pontapé inicial. E sorteia ele. Você tem a oportunidade de levar um carro desse aqui, ó. Gabriel ganhou ele por R$29. Beleza? Agora é só continuar. Fazer polimento. Em São Paulo, com certeza, tem muito mais mecânico que mexe com esse carro do que aqui na minha região. Porque aqui não tem. Mas lembrando, esse carro aqui, eu troquei sensor de rotação R$800. Sensor de roda fônica R$700 e pouco. Sensor de ar. Sensor de não sei o que. Sensor de água. Tudo o sensor dele eu troquei. Levei na alta elétrica. O cara mexeu. Mas mesmo assim, tem que dar um talentinho ainda. Beleza? Pode, pode. Pode ver aí. Aqui no espaço Paraná Azul não tem água, rapaziada. Tá pra chegar. O bairro aqui tá asfaltando tudo. Assim que tiver água mesmo. Vamos colocar uma mangueira de lava jato aqui. Pra dar aquela lavada nela. Mas lembrando, ele foi pintado. A pintura dele é... É zero. É zero, 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 zero. Beleza? É isso aí. Vamos só manobrar ele. E tá indo. Penúltimo projeto de restauração entregue, hein? Gabriel, de Campo Limpo Paulista. Tá. Ó o Megão fazendo seu primeiro resgate, hein? Vou fazer uma chupela no Renegade ali. Pra ele funcionar, pra ir pro ômega ali em cima. Tem negate não pegou, não. Vamos subir o ômega. Ó isso aí. Carregando o ômega. Bicho pesado, rapaz. Tá louco. Tá louco. Aí, ó. Eu faço o transporte com essa empresa aqui, ó. João Cegonha. Se você quiser mandar carro pra qualquer lugar do Brasil, vê com eles. Fala que você veio pelo Paranazulas, que você ganha desconto. Pode falar. Pode anotar esse número aí. Tá aí. Carregadão. Ó o Megão. Salvamos eles do... Terro Velho. Agora tá indo pra Campo Limpo Paulista. Pra continuar a história dele. Zero quilômetros. Sem placa. Igual aconteceu da concessionária. É. Tá aí, ó. O Megão entregue. A empresa já, tá? Ó o Jeep Renegade aí, ó. Motor de Uno. Fire. Motor de Uno. Ó o que vai, amor. É isso aí. Ó. Eu tava colocando os frisos. A empresa chegou. Ela é pra eles virem amanhã. Eu tava mexendo hoje. Consegui arrumar bateria pra ele. É. Tampinha de água ali. Cano d'água. Tá bom? Os frisos. As pestanas laterais eu coloquei, ó. Pestanas laterais eu coloquei. Toda certinha. Isso aqui é toda sujeira, tá? Agora o friso não deu. Tá no porta-mala. Os quatro frisos. Aí, Gabriel. Você brinca aí, tá? As presilhas tá nela também. É só encaixar. O pessoal chegou aqui. Não deu de colocar. É isso aí. Lembrando a você. Projeto de restauração. Pegamos o carro jogado. Demos um trato nele. Pontapé inicial. O resto é com o próximo dono. Beleza? É isso aí. De Cuiabá pra Campo Limpo, Paulista. Documentos de 2022. Já o proprietário já foi no cartório. Assinou tudo. E amanhã cedo vou na casa dele. Pega o documento. E mando pra você, Gabriel. Meu parceiro. É nóis. Bruto que cheiro. Bruto que cheiro. Aqui é bruto. Eu vou levantar até ele... Aqui é bruto, rapaziada. Se não é o bruto aqui, eu neguei ele não ia. E é isso aí. E é isso aí. Mais um ciclo se encerrando aqui no Espaço Apara nas ruas. Ô, Megão. Destino a Campo Limpo. Vamos que vamos. Viu aí, rapaziada? Desligar o Insta aqui. Mais um ciclo que se encerra. Beleza? Próximo esse camarada aqui. E temos essa missão aqui ainda, tá? Vamos que vamos. Abriu o Vaga aqui. Já vai ser o cadetão. Ó. O Palão. 1970. Vamos tirar essas coisas aqui de cima dele. Pra você que quer uma raridade dessa na sua casa. 1970, documentos de 2022. Apenas 12 reais. O link tá aqui na descrição, tá? Você pode entrar aqui e participar. Beleza? É isso aí, então. Gabriel, meu amigo. Faça muito bom uso do seu Ômega CD. Lembrando, pra deixar avisado pro Gabriel, pra todo mundo. Ele é um projeto de restauração, tá? O Ômega, ele... Eu só andei com ele lá do Claudivan. Aqui. Daqui, lá pra casa. Da de casa aqui. Entendeu? Não conhece o carro ainda? Pega o carro, põe num guincho. Leva pro mecânico da sua confiança. Fala, ó amigo, dá uma olhada aqui pra mim. O que que pode melhorar. Vê certinho. Dá umas voltas em perto de casa. Tranquilo. Só pega a estrada com o carro antigo. Qualquer carro antigo, depois que você conhece ele muito bem. Beleza? Segurança em primeiro lugar. Eu não canso de falar. Projeto de restauração é o pontapé inicial. Tem carro nosso aqui que tá pronto. Igual esse aqui, ó. A estética dele tem que fazer. Mas mecânica, freio, câmbio... Isso aqui você pode pegar, dirigir e vai pra qualquer lugar. Já fizemos vídeo dele indo pra encontro, pra chacra, né? Todo mundo viu. Vai de boa. O ômega, eu não conheço o ômega. O ômega eu peguei, arrumei ele, fiz funcionar, fiz a pintura dele. Precisa de um carinha a mais. E assim vai, tá bom? Mais pra frente, vamos fazer carros prontinhos. Beleza? Tá chegando coisa boa aí. E projeto de restauração, ó. Se encerrou, tá? Agora mexendo bonitão aqui. Pra ele partir também. Chevette. Se tudo der certo, tá vendido. Graças a Deus. Não vai precisar fazer sorteio, tá vendido. Vamos torcer pra dar certo, tá bom? Esse é do Bruno. Esse é do Breno. Esse é do Elberson. Tudo cliente, tá? Tudo cliente. Zé Frizinho, de cliente também. Mas Zé Frizinho vai ter outro destino. Vamos mudar a cor dele, hein? Fui autorizado já. Quero meter um vinho com listras brancas. Beleza? Então vamos que vamos. E projeto de Opala que não vai faltar. Temos algumas raridades aqui. Tá? Mas estamos meio bruto. Bom, chegamos em casa. Corda ao bom. De firma. Próximo aí pro Espaço Apala nas ruas. Já vai amanhã pra lá. Vamos colocar a bateria dele. Cadete. E fecha-se um ciclo. Do ômega. Cadetão vai ocupar o aluguel dele lá. Acabou o chevette. Cadete, hein? Se tudo der certo, o chevette tá vendido. Nossa, você não acredita, cara. Que coisa boa. E nós já vamos começar a mexer nele, hein? Vamos que vamos. Fica ligado. Fica ligado, rapaziada. Beleza? É isso aí. Tamo junto sempre. Lembrando a você. Quer ganhar um carrão antigo? 1970. Opalão 1970. 12 reais. Cinco números. Cada um é 10. Ainda você ganha uma miniatura. Pra você montar. Vamos que vamos. Curto e compartilha. Tamo junto sempre. É nóis e Opalão nas ruas. Meu parceiro. Valeu. É nóis e Opalão nas ruas.